Oi pessoal, bom dia! Eu sou a Sabrina, estou fazendo esse vídeo para esclarecer alguns pontos, explicar e também agradecer pela ativa de apoio que estou recebendo de diversas pessoas do Brasil. Eu não estou respondendo muito assim, porque estou num lugar meio longe, estou meio que na roça. E aí, aqui é muito ruim de ter internet. E eu estou recebendo as coisas assim, tudo de uma vez, depois sai, tudo de uma vez vem de novo, depois sai. E eu estou tentando responder da forma possível, estou tentando postar aqui os vídeos das melhores formas. E, enfim, muito obrigada. Então, gente, eu vou contar assim a história, esclarecer, né, para deixar tudo bonitinho para vocês, o que aconteceu, o porquê do Ajuda Aquele Jeito. Enfim, ontem, eu e minha tia, a gente resolveu dar um pedal para Brasília. E, chegando na Praça dos Três Poderes, a gente já deu de cara com uma manifestação. Uma pessoa gritando lá no fundo, alguns integrantes da manifestação dos profissionais da saúde, eles já estavam se retirando. Tanto que, quando uma imprensa chegou, se não me engano, da SBT, uma delas falou assim, não, vocês chegaram tarde, a gente não vai fazer mais a nossa manifestação, porque querem agredir a gente. E isso já estava ouvindo o cara, esse senhor, não sei se vocês já viram o vídeo, esse senhor e outras pessoas gritando, fazendo uma necessidade, sabe, fazendo uma gazaça sem nem precisar. Gente, e só terminando de explicar, no último vídeo que eu não expliquei, é que eu estou em um lugar que a internet é muito ruim. Enfim, perdi o vídeo e terminando de explicar o que aconteceu. Depois que o cara começou a brigar comigo, ele cuspiu na minha cara. Quando ele cuspiu na minha cara, eu agi da forma que eu agi. Porque acho que cuspe uma coisa muito séria, né, é uma questão de um baixo nível muito grande, é um desrespeito muito grande. Enfim, foi horrível, foi uma situação que eu não queria que me acontecesse nessa questão da agressão. Sou longe disso, não sou a favor da agressão, enfim. Mas o que foi feito comigo foi muito ruim. Eu me senti, de certa forma, apanhada por parte deles. Porque eu estava no limite de bike, eu só estava vendo a situação toda. E foi por conta de uma pergunta e por um comentário da minha tia, que se posicionou em relação a toda manifestação, que se posicionou a favor, que ela disse que ela estava no limite de bike, começou a gritar. E, nossa, agora eu estou falando para vocês, estou lembrando agora mais dos fatos. Ele ficava falando que minha tia era uma vagabunda, que era petista, que não tinha noção das coisas que falava, sabe, era uma coisa muito assim, muito blá, blá, blá. Eu, meu Deus do céu, e a pessoa realmente estava sem controle nenhum. Estava muito agressivo, falou da minha tia, falou de mim, e quando eu pedi para ele se retirar, ele e as outras duas mulheres estavam do meu lado, ele me cuspiu, cuspiu na minha cara. Gente, ele me diz assim, ó, ele cuspiu e saiu um monte de respingo, tinha respingo no meu óculos. Tinha respingo no meu óculos, eu até mostrei para as pessoas que estavam ali perto, os testemunhas. E, assim, foi péssimo. E foi isso, pessoal, foi desse jeito que aconteceu. Espero que vocês entendam a minha versão, entendam o que eu fiz.